O Ministério da Saúde vai distribuir nesta semana mais 11 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para estados e o Distrito Federal. Já nos próximos dias, o governo espera atingir a meta de imunizar 1 milhão de pessoas por dia no país. E a Anvisa recebeu o pedido para iniciar os testes clínicos em humanos de uma vacina contra a Covid-19 totalmente brasileira. Chamada de Versamune, ela está sendo desenvolvida pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e é financiada com recursos do governo federal. Uma vacina contra a Covid-19 totalmente nacional e financiada pelo governo brasileiro. Com o pedido de autorização na Anvisa, a pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em São Paulo pode entrar em uma nova fase, a de testes clínicos em humanos. Se o pedido for aprovado, o imunizante será aplicado em 360 voluntários. Esses testes são feitos para testar a segurança da vacina. Logo depois desses testes, entram os testes clínicos fase 3, que é aí já que são com 20 mil, 30 mil pessoas para testar a eficiência da vacina. O investimento em vacinas nacionais foi possível após a criação da Rede Vírus. Um fórum coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que reúne cientistas para ajudar na identificação de medidas de combate ao coronavírus. Só neste ano, o governo destinou 200 milhões de reais para o desenvolvimento de vacinas. Enquanto o imunizante não vem, a recomendação do Ministério da Saúde é reforçar as medidas de prevenção. Se todos usarem as máscaras, tem o poder de bloquear o vírus tão grande quanto a campanha de vacinação. Evitando aglomerações, evitando estar umas juntas às outras. É hora de combater a pandemia, é hora de diminuir a circulação do vírus.